Levítico capítulo 6 A lei do holocausto E disse o Senhor a Moisés Se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará a restituição plena, acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés, Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao senhor, em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento, eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É Santíssima, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O senhor disse também a Moisés. Esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao senhor no dia em que ele for ungido, um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao senhor. Todo sacerdote ungido, descendentes de Arão, também preparará essa oferta. É a porção do senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O senhor disse a Moisés. Diga a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal, o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo, e se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas, se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.